Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. Bem, a saudação afetuosa a todos, sobretudo a você que procura meditar a Palavra de Deus e, neste nosso programa, acompanhar um pouco mais de perto a experiência do apóstolo São Paulo, do grande apóstolo São Paulo. São Paulo, como disse anteriormente, voltou para a sua casa, em Tarso, onde ele nasceu, onde estava a sua família. A família de Paulo vinha da Galileia. Eles foram expulsos da Galileia junto com outros judeus e acabaram nesta região de Tarso. E foi ali, que era uma cidade importante, uma cidade romana, foi ali que Paulo nasceu. Ele está lá, já se tinha convertido e já era cristão, batizado, quando foi chamado por Barnabé para ajudá-lo no trabalho da formação da comunidade de Antioquia. A partir daí, a gente vai perceber que Paulo se sente, assim, impulsionado constantemente por uma força que o leva com alegria e com grande entusiasmo a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. ou dizendo até, de uma forma mais fácil da gente entender, ele fala daquilo que ele gosta. Ele fala de alguma coisa que o tornou muito feliz, de um acontecimento que mexeu com a sua vida. E quando isso acontece com qualquer pessoa, a gente fala, a gente conta para os outros. Então, ele vai falar ao mundo inteiro o que foi que aconteceu com ele. Ou, em outras palavras ainda, a experiência que ele teve com Jesus Cristo. Então, lá em Antioquia, ele trabalha com Barnabé, até o momento em que sai a primeira missão para a ilha de Chipre. Estes relatos são feitos pelo livro dos Atos dos Apóstolos. A gente segue mais ou menos o que o livro dos Atos dizem, o que o livro diz. Nem sempre, historicamente, aconteceu daquele jeito. Por exemplo, aqui, os Atos falam de uma viagem para Chipre e de Chipre para o continente. E lá, Paulo faz uma volta e retorna para Antioquia. Parece que, historicamente, foram duas viagens. Duas pequenas viagens. Mas seguimos o que está no texto dos Atos, que nos fala de uma viagem. Uma viagem, ainda sem nada escrito. Ele vai com Barnabé. O chefe da missão é Barnabé. E, juntamente com Paulo, vai o primo de Barnabé, João Marcos, que será o evangelista São Marcos. Então, Barnabé é o chefe da missão. Vão outros também com eles. Mas, destacamos os três, Barnabé, Paulo e João Marcos. Trabalham, ficam um tempo na ilha de Chipre. E, ali, anunciam o evangelho, anunciam Jesus Cristo. Por que a ilha de Chipre? Barnabé era da ilha de Chipre, natural da ilha de Chipre. Judeu, tinha familiares também em Jerusalém, mas sua origem era da ilha de Chipre. Talvez, por isso, começaram a missão lá. Depois, na ilha de Chipre, eles vão para dentro, para o continente. E, ali, vão encontrar algumas cidades, como Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Então, Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Voltam de novo para Listra, para Derbe, até refazer o caminho e chegar em Antioquia. Estas pequenas comunidades, Icônio, Listra, Derbe, serão comunidades importantes, porque nelas vão se formar comunidades cristãs. E, de uma delas, a comunidade Listra, vai sair depois Timóteo, que vai ser um grande companheiro de Paulo e que vai receber duas cartas, pelo menos, assim, consta da lista das cartas, duas cartas a Timóteo. Esta primeira viagem, então, até Chipre, de Chipre, através do mar, pode ser outra viagem, como eu dizia, entram na região chamada Pisipanfilia. Ali está Perge, depois, na Pisídia, está Antioquia, depois vão para Licaônia, onde está Listra e Derbe, depois refazem o caminho, tomam o navio, uma parte por terra, outra parte por mar, e voltam para Antioquia. Aqui a gente já vê este entusiasmo de São Paulo, que vai de um lugar para outro. Não só São Paulo, com ele está também Barnabé. E Barnabé, como uma pessoa tão bem entusiasmada pela causa de Jesus Cristo. Quem não acompanha os dois apóstolos, os dois missionários, será João Marcos. João Marcos fica apenas em Chipre. E depois ele volta para Jerusalém. Ele era muito novo. E alguns intérpretes dizem que ele voltou também por saudades da Bahia, qualquer coisa assim. O fato é que houve uma mudança de direção, de chefia na missão. Quando eles saem da ilha de Chipre, quem passa a dirigir é Paulo, e não mais Barnabé. Barnabé era tio de João Marcos. Pode ser que João Marcos não gostou também da mudança de direção e voltou para casa. O fato é que ele não continua a viajar. Apenas os dois, como seus outros companheiros, vão fazer a passar por aquelas cidades e anunciar Jesus Cristo, visitando as sinagogas, conversando com as pessoas e deixando em cada lugar uma comunidade cristã. Voltam para Antioquia e fica na lembrança o trabalho feito. e fica também na lembrança a importância de se refazer este caminho para confirmar as comunidades que estavam começando sua primeira vida. Primeira vida cristã. São convertidos. Convertidos que já tinham uma base escriturística, porque conheciam as escrituras do judeu, a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Muitos deles eram pagãos que se preparavam para assumir o judaísmo. Portanto, já estavam com grande motivação para tudo aquilo que era a tradição de Israel. O trabalho nem sempre foi difícil nesse sentido. Embora em cada lugar tenha havido oposições. Porque, evidentemente, não era tão simples chegar e dizer o Messias chegou e o Messias é Jesus de Nazaré e todo mundo aceitaria isso sem nenhum problema. E depois a pregação de alguém que vem de fora anunciando não apenas Jesus de Nazaré, mas as consequências da aceitação de Jesus de Nazaré. nem tudo era fácil, embora houvesse essa facilidade de compreensão, de expectativa da mensagem. Nós fizemos essa observação de que o João Marcos não continuou. Uma outra observação é que, depois, voltando a estas cidades, eles, Paulo, pelo menos, ele não volta a Chipre. Ele vai de novo visitar Icônio, Lístra, Derbe. Icônio, Lístra, Derbe. São pequenas cidades que a Bíblia menciona. Ele visita de novo e continua, depois, mais adiante, indo até a Galáxia, mas não volta para Chipre. O que nós temos aqui? Temos dois pequenos acontecimentos acontecimentos que são importantes para quem está no trabalho, no trabalho missionário. O João Marcos não continua, quer dizer, abandona a equipe. Mais tarde, o Barnabé quer levar de novo o João Marcos com eles, e o Paulo não aceita. O Paulo não vai querer mais o João Marcos, não é que ele se tornou inimigo do João Marcos, mas ele diz, ele começa o trabalho e não leva avante. Ele começa e não acaba. Então, nos abandona no meio do caminho, é preciso ter gente mais firme, gente sólida, gente que quer, que sabe até onde ir. Em Chipre, a história é um pouco diferente. Em Chipre, Chipre era a ilha dos magos, dos magos. E havia até congressos de magos que vinham de vários cantos do mundo. Estes magos faziam, entre aspas, milagres. Faziam coisas extraordinárias. Uma das forças dos apóstolos, no primeiro momento da pregação, eram os milagres que eles faziam. Os milagres acompanhavam a palavra anunciada. Isso ajudava muito, evidentemente. Aquilo que eles diziam, a cura de um doente, as pessoas viam tudo aquilo, acreditavam no que estavam dizendo. Mas os magos eram concorrentes que atrapalhavam nesse sentido. E nem sempre a sua magia era honesta, porque muitas vezes ela era interesseira também na obtenção de recursos financeiros. A gente se lembra de Moisés, diante do faraó. Moisés joga a sua vara na frente do faraó. A vara se transforma numa serpente. Os magos da corte do faraó jogam as suas varas e elas também se transformam em serpente. Há aqui uma concorrência de milagres. Ou uma concorrência de coisas extraordinárias. Não é tão simples de interpretar, mas nós não podemos imaginar que Paulo e seus companheiros fossem charlatães, que fizessem mágicas para enganar os outros, isto não. Mas sabemos que nem sempre estes magos eram honestos naquilo que faziam. Mas também não podemos dizer que todos eles eram interesseiros. Faziam aquilo que acreditavam. O fato é que há certas coisas extraordinárias que não se explicam necessariamente por forças sobrenaturais. Mas que estes magos criaram dificuldade para Paulo e Barnabé e João Marcos, na ilha de Chico, criaram. E possivelmente, Paulo não conseguiu deixar naquele momento uma comunidade firme, estava. Por isso não voltou. Mas se houve alguém que escutou a pregação de Paulo, que era o chefe romano daquela região, o proconso, que se chamava Sérgio Paulo. E este proconso tinha parentes no outro lado do mar, no continente, para onde a expedição missionária se dirigiu. Então, aqui também a gente pode ver as dificuldades humanas que os primeiros apóstolos vão encontrando, que Paulo vai encontrando. Opositores, concorrentes, concorrentes desleais, concorrentes leais, gente que faz a mesma coisa. Poderia até dizer assim, alguém vai à igreja, o padre dá uma bênção, a pessoa se sente bem. Alguém vai ao terreiro, a mãe de santo dá uma bênção e a pessoa se sente bem. Há uma concorrência aqui, nós não podemos pensar em concorrência. O bem que se faz não exerce concorrência. Mas, traz interrogações. E Paulo teve este problema com estes magos na ida de Chipre. Mas teve também a audiência importante que os magos tentaram impedir do proconso, do chefe romano, que dirigia toda aquela região naquele tempo. De onde vem a perseverança de Paulo? De onde vem a força de Paulo? Do caminho de Damasco. No caminho de Damasco, naquela primeira etapa, ele teve a experiência de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitado. Jesus que para ele estava morto, era uma fraude. Então, cristãos que estavam enganando os judeus, que ele devia combater para salvar o judaísmo puro. Naquele momento, ele tem uma experiência. Este que eu disse que estava morto, este que eu disse que era uma fraude, que era uma trapaça diante dos judeus piedosos, está aqui vivo na minha frente. Então, não foi por uma aula, não foi por uma leitura, não foi por um estudo, não foi porque alguém disse, não foi nem porque os apóstolos o orientaram. Ele teve uma experiência pessoal de Jesus Cristo. Quem tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, se torna seu discípulo e seu missionário. Essa experiência pessoal é necessária para a gente ser verdadeiramente cristal. Nós não estamos entrando num clube. Nós não estamos entrando num partido. Nós não estamos entrando numa organização. Nós estamos aderindo à pessoa de Jesus. E fazemos um corpo só com os outros que também aderiram à pessoa de Jesus. Isto é a igreja. E é a partir daí que Paulo, tendo feito a experiência de Jesus Cristo, ele não pode mais parar. A partir daí, ele irá até o fim do mundo e o fim dos tempos. Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. Eu sei, eu sei, eu sei.